Olá, boa noite, vamos começar aqui, Varicocele, hoje é o tema da nossa noite, com o doutor Leonardo, nosso grande convidado. Vamos começar, Ana Luísa, de novo, voltando, não vamos perder, gente, tá muito interessante. Vamos ver, acho que agora vai, com certeza. Agora estamos aqui, esperando o Leonardo entrar. Bom, voltamos, vamos lá então, já mudei de wi-fi aqui, já mudei de condição, agora vai. Consegui ouvir? Consigo ouvir perfeitamente, tá tudo bem pra vocês aí, gente? Perfeito. Bom. Leonardo, como essa live vai ficar salva, eu queria que você voltasse um pouquinho, porque a outra não vai poder ficar salva e essa que vai ficar salva, então eu acredito que você poderia voltar um pouquinho. Então você quer o diagnóstico de novo de Varicocele? É, a gente tá falando muito dessa questão mais importante do exame físico, né, que as pessoas acham que o ultrassom, achei sensacional o que você falou, porque até porque o ultrassom, ele é diagnóstico dependente de quem tá fazendo, né, então achei bem interessante dar o falante. Então vamos lá. Então o diagnóstico de Varicocele é o diagnóstico clínico, tá? Então o paciente vem com a suspeita de infertilidade, pode fazer a avaliação, normalmente ele vem com o espermograma. O espermograma tá alterado, ele vai marcar a cronologia. Se o espermograma estiver normal, normalmente eles não encaminham o paciente pra gente. Isso é importante falar mais pra frente também. Então o diagnóstico, o paciente vai ser feito um exame físico com o paciente em pé, eu mando ele subir uma escada, um degrau, dois degraus, e vou examinar. Então existem duas formas de fazer o diagnóstico, através do exame físico, o paciente em pé, e você pode fazer o exame de ultrassom. Pode fazer, porque não é imprescindível o ultrassom. Então se você trabalha no interior, não tem acesso a ultrassom, você pode dar o diagnóstico de Varicocele só pelo exame físico. Mas o exame com o ultrassom, com o Doppler, vai ajudar também, principalmente, pacientes com grau 1 de Varicocele ou grau 0, que é um grau questionável. O grau 0 ou grau 1, o diagnóstico é pelo ultrassom. O grau 2 é o paciente que ele faz a manobra de Valsalva. O que é a manobra de Valsalva? Ele vai pôr a mão na boca e vai soprar, isso vai aumentar a pressão dentro do abdômen e vai aumentar o refluxo. E nós vamos palpar a região escrotal e vamos sentir a varícia. E o grau 3, eu costumo falar, que é o paciente que na hora que ele abre a porta do consultório, eu já vejo a Varicocele. É muito na cara, né? Isso é importante porque é o seguinte, muitas vezes o convênio não libera a cirurgia se não tiver ultrassom. E eu já questionei alguns convênios e a gente não briga mais por isso, eu não opero mais o paciente assim, mas se o convênio não tiver a confirmação do ultrassom que tem varicocele, ele não libera a cirurgia. E isso é importante porque, igual eu falei anteriormente, nós temos trabalhos da literatura médica, inclusive um trabalho que eu publiquei em revista indexada, que mostra que aproximadamente 30% dos diagnósticos de varicocele são passados, ou seja, não é feito o diagnóstico pelo ultrassom. E a gente comprovou isso como? Fazendo a cirurgia no paciente que o ultrassom estava normal. Então, eu costumo falar com meus pacientes que, mesmo que ele venha pra mim, como o ultrassom mostrando a varicocele de um lado só, que o lado esquerdo é o mais comum, eu sempre opero os dois lados. A cirurgia é muito tranquila, o corte é muito pequeno, pra gente abrir mão de fazer uma correção, sabendo que o lado direito pode ter varicocele também. A varicocele é mais comum do lado esquerdo, porque a entrada da veia espermática próximo à veia renal é em grau de 90 graus. Então, o refluxo é maior. A varicocele do lado direito é menor, é menos frequente, porque o fluxo é mais retilíneo, ela entra obliquamente na veia cava. Mas, como eu falei, o diagnóstico é clínico. Então, é muito importante que o médico que atenda esse paciente, que ele faça o exame, que não fique preso somente no ultrassom, porque esse paciente pode ter um diagnóstico, a gente cansou de ver isso, é muito frequente no consultório. E é a chance que esse casal pode ter, porque o paciente pode ter uma varicocele, que nós sabemos que a correção aumenta, a chance de melhora do espermograma em 70%, aproximadamente. Se não for pra cirurgia, esse paciente vai ficar tomando remédio ou vai cair numa clínica de reprodução assistida, sem ter necessidade e tendo implicações futuras que nós vamos falar durante aqui a live também. É isso mesmo. Nossa, as suas ponderações foram muito importantes, porque é isso que a gente vê na prática. Primeiramente, faça ou não cirurgia, e não faça cirurgia, eu vou direto pra fertilização direto. E não é bem assim. Não é bem assim. Posso falar? Pode, pode falar. O que acontece? Muitas vezes, esse paciente que pode ter, inclusive, um espermograma normal, o espermograma vai fazer uma avaliação superficial da fertilidade desse homem. Vai avaliar a quantidade de espermatozoides, a motilidade dos espermatozoides, se estão móveis, se são progressivos, e a morfologia. Mas ele não faz uma avaliação do nível de fragmentação. Eu sei que você vai gostar disso aqui agora, da fragmentação de DNA. É, nós gostamos. Eu adoro fragmentação, porque é mais um parâmetro que nós temos, poder orientar esse casal. Então, se ele está tendo um abortamento, já teve um abortamento, teve o segundo abortamento, ou vai, inclusive, para a inseminação e não consegue fazer a transferência, se esse homem tiver varicocele, eu dou quase certeza que ele vai engravidar naturalmente se ele fizer a cirurgia de varicocele. varicocele. É isso mesmo. Então, eu vejo o casal chego no consultório e eu falo assim, eu estou torcendo para você ter varicocele. Ah, mas é porque você é cirurgião, você vai querer operar. Não é porque eu vou ter certeza, ou quase certeza, se eu te operar, o seu espermograma vai melhorar. E vai ser muito mais barato e muito mais fácil para você do que você despender uma fortuna de dinheiro fazendo uma inseminação artificial. Exatamente. Esperar ter perdas, esperar pagar um teste de fragmentação que é caríssimo, também pode ter feito a cirurgia, a correção e tratar a causa básica, que eu sempre falo. Hoje, inclusive, já existem trabalhos que indicam você fazer a correção da varicocele para prevenir a função testicular, prevenir de uma queda precoce do nível de testosterona. Então, a gente hoje pode indicar, nós temos embasamento já científico para isso, que a correção da varicocele você previne uma queda a longo prazo do nível de testosterona. E aí, eu achei uma pergunta bem interessante, né? Dizendo aqui, o Fri S. Caetano, um urologista falou para o meu marido que se ele fizesse a cirurgia poderia o risco até de piorar. Acredito que isso cai só no risco de qualquer cirurgia, né? É, é lógico. Assim, a medicina é uma ciência de verdades transitórias. O que nós estamos falando aqui hoje, no dia 29 de outubro, pode ser uma verdade errada amanhã. Mas os trabalhos não mostram isso. O que acontece é que no passado o pessoal não tinha a tecnologia que nós temos hoje, naturalmente. Como que era feita a cirurgia de varicocele antigamente? Eles abriam a região escrotal, pegavam o funículo espermático, que é onde passam os vagos, a artéria, a veia, o funículo espermático leva o nervo, leva o canal deferente que é onde passa o somatozoide. O cirurgião pegava o canal e cortava. Então, era muito comum ter hidrocele. Então, o paciente voltava, eu fiquei com o escrotal do tamanho de um boi. Era isso. Então, hoje, a cirurgia, a microcirurgia, que é o que a gente faz aqui, os adiologistas, normalmente, que trabalham com infertilidade fazem, é uma cirurgia minuciosa. Você vai olhar com o microscópio, que aumenta 20 vezes. É uma cirurgia tranquila. Você vai lá, alisando o vaso. Olha, isso aqui é um vaso. Olha, isso aqui é uma artéria. Aqui é o canal deferente. Então, você vai namorando o vaso aqui. Isso aqui eu vou cortar. Então, a gente sabe como é que vai tratar. Então, a chance de ter lesão é muito menor. Eu já atendi paciente que o colega foi operar e cortou o canal deferente. Ele fez uma vasectomia em vez de fazer uma cirurgia de varicocele. A gente ria assim, mas é catastrófico. Eu já tive paciente, por exemplo, que na hora de fazer o corte da veia, sem querer, o cirurgião cortou a artéria. A artéria. Entendeu? Então, deu uma hipotrofia testicular. Então, a gente tem que saber falar com o paciente porque ninguém faz isso de propósito. É lógico, é um acidente. Mas tem como a gente poder reverter? Sim, eu sempre tenho um jeito. Então, a gente tem que saber também falar, olha, vai piorar? Não vai piorar. Mas muitas vezes não é... Isso é verdade também. O paciente chega pra gente com o grau de varicocele tão acentuado, com uma atrofia testicular tão grande, que a cirurgia não consegue corrigir. Então, você tem que fazer pro paciente, pelo menos, preservar a função de produção de testosterona. Eu tô com um paciente agora que nós operamos e ele tem a zoospermia. Eu sei que você também quer falar no próximo tema sobre isso. A zoospermia, que é a fotoespermatozoide, os trabalhos falam hoje que quando o paciente tem varicocele e vai pra cirurgia, quando tem a zoospermia e vai pra cirurgia de correção, ele tem 10 a 30% de chance de recuperar a produção de espermatozoide. Mas 10 a 30%, isso é muito baixo. Pra um homem que não tem espermatozoide, a oportunidade que ele tinha é de usar um banco de sêmen. Exatamente. Então, assim, ele vai ter um neném dele usando um banco de sêmen, mas se ele puder ter um neném com o DNA dele, é diferente. Então, pode até não aumentar a produção de espermatozoide a nível de ter uma gravidez natural, mas ele pode fazer uma punção e pode usar alguma técnica de reprodução assistida. A gente fala muito assim de evitar ir na clínica, mas é lógico, ir à clínica de reprodução quando for a hora de ir à clínica de reprodução. Não é que eles vão fazer nada de errado, não vão fazer nada de errado, mas tem as indicações precisas para isso, né? Então, assim, a zoospermia, ela também, você consegue corrigir isso aí. Isso. E a que a Sabrina acabou de falar, né? Meu esposo com varicocere bilateral grau 4 e 2 recebeu alta com essa semana cirurgia doutor Leonardo. É só paciente. Eu gostei muito de você ter falado isso justamente porque como eu trabalho bastante com fertilidade, eu vejo realmente que muitos casais com varicocere, a gente sabe que a varicocere é um grande diagnóstico da infertilidade em que a maioria das mulheres carregam consigo essa infertilidade como algo delas e acabam não avaliando o parceiro, o marido e por aquelas dificuldades que a gente sabe que o homem tem de neurologista, de ser avaliado, é que realmente eu concordo com você, os meus pacientes que fazem a correção cirúrgica da varicocere realmente a gente vê claramente a maior chance, os maiores índices de gravidez espontânea principalmente. Então, eu gostei muito de você ter frisado essa importância de fazer a correção principalmente com relação à fragmentação, à oxidação que a gente sempre fala dentro da fertilidade o quanto os fatores oxidativos eles interferem na fertilidade tanto masculina e na feminina e isso não é avaliado com um espermograma ou com um exame básico. Muito interessante isso. Nós publicamos um trabalho deve ter uns 3 anos atrás isso você pode achar isso na internet no Google é procurar sobre melhora dos parâmetros de fertilidade em pacientes submetidos à cirurgia de varicocere o nome é grande mas é fácil o meu site tem isso então eu avaliei 232 homens de 2004 acho que é 2004 bom, foram uns 10 anos de acompanhamento 232 pacientes que foram operados o que a gente descobriu? Em torno de 64% dos pacientes melhoraram padrão de espermograma normalmente a literatura fala em torno de 70 a melhora que tem mais importante é nível de concentração mas melhora também a progressão melhora também a motividade e a morfologia mas em relação a fragmentação é muito mais alto é muito mais alto a fragmentação gente, nada mais é que uma agressão mais aguda então se o cara fuma dá fragmentação se o cara bebe óculos todo dia dá fragmentação se ele usa bermuda de fazer ciclismo todo dia dá fragmentação então não é só a cirurgia a varicocere é muito importante mas a mudança do estilo de vida da pessoa que quer engravidar e você defende muito isso e eu bato palmas pra você isso é muito importante então a pessoa que é obesa vai ter mais dificuldade vai, vai engravidar lógico não todo bobezo seria infértil mas aumenta a chance então você que quer engravidar você vai ter que dar um passo atrás ou mudar seu estilo de vida até você engravidar depois você pode beber cerveja o dia inteiro se quiser mas primeiro engravide então cigarro é o perigo tabaco é o cigarro bebida atrapalha outra coisa que atrapalha que a gente usa no dia a dia e agora na pandemia aumentou muito a gente trabalhando em home office com notebook no colo não pode tem que evitar bom lembrança ótimo é o calor até uns 10 anos atrás não era moda usar cueca box hoje todo mundo usa cueca box isso é importante falar a região escrotal ela movimenta naturalmente para manter a temperatura ideal quando você usa uma cueca ou uma cueca mais justa essa movimentação não existe mais então quando está calor o escroto afasta do corpo para manter a temperatura ideal quando está frio ele aproxima do corpo para manter ele quentinho eu falo que o escroto ele é tão sensível que você fala o escroto saco ele começa a mexer é isso ele é muito sensível eu sinto qualquer coisa eu sinto dor é porque ali está a preservação da espécie é ali que é conduzido os termatozoides então se sentir dor opa deu uma coisa errada aqui então até a fraude a baixa frequência sexual atrapalha a fertilidade tanto que os exames de termograma são polidos de 3 em 3 dias de 5 em 5 dias e eu falo não adianta ficar 7 dias uma semana 10 dias sem ter ejaculado porque vai ficar mais lento e não adianta todo dia também porque vai ficar pouca concentração é isso mesmo nossa só essas frases já me responderam várias perguntas a frequência sexual interfere você falou muito bem disso então assim nossa essa live está incrível tanto é que a nossa audiência está boa aqui as pessoas estão gostando uma pergunta também bem frequente a Sabrina está perguntando se a maioria dos casos é assintomática da varicocele sim é importante falar o histórico cultural de fertilidade os homens relacionavam antigamente a potência com fertilidade então era mais potente aquele homem que tinha mais filhos em casa então quando o homem começa a experimentar essa dificuldade de engravidar ele começa a se retrair então muitas vezes ele pode até sentir um desconforto escrotal mas ele nem sabe que é isso então é importante essa disseminação de informação porque a varicocele pode causar três problemas a mais importante para nós aqui é a fertilidade a segunda dor escrotal então dor escrotal é um sinal de varicocele pode ser só varicocele mas tem outros motivos também e alteração estética como alteração estética você vai sentir o homem que está me escutando aqui agora você vai sentir como se o saco estivesse cheio de minhoca principalmente quando estiver tomando um banho quente você passa a mão por cima da região escrotal por cima do texido você vai sentir o saco cheio de minhoca isso é importante igual a mulher faz o autoexame da mama o homem deve fazer o autoexame do saco da região escrotal outra coisa que é importante aí o homem associar para a fertilidade com a potência e isso a gente observa que muitas vezes quando o homem vem conversar com a gente ele tem muita restrição em fazer o espermograma o que eu vou fazer o problema não é comigo ele acaba descobrindo que tem alteração estão tentando engravidar há 2, 3, 4, 5 anos o exame da esposa completamente normal ela fez o saciamento ovular está normal ela está menstruando a esterossapimografia está normal e aí ele faz o espermograma mas eu não sentia nada e tinha varicocele e aí perdeu esse tempo todo então quando o casal começou a observar um ano tentando engravidar isso já é um diagnóstico de fertilidade conjugal deve fazer uma avaliação com o ginecologista e com o urologista quando a mulher tem mais de 35 anos ele não tem que esperar um ano não já tem que começar a procurar ajuda porque aí a reserva ovariana dela está diminuindo e você é craque nisso aí você pode falar melhor do que eu não exatamente isso e aí tem duas perguntas aqui que eu queria chegar nesse tempo que é bom que perguntaram aqui foi a Jarlene Félix quando o marido já tem um filho e ele tem o varicocele eles estão tentando engravidar há 6 anos isso é também um conceito de falar ah eu já tenho um filho não é comigo porque eu já tenho a prova que eu já tenho um filho e não tratar o varicocele isso a gente pode explicar pelo seguinte eu já tive pacientes por exemplo que tinham diagnóstico de infertilidade confirmado com ultrassom com exame clínico e queriam operar de varicocele mas era época de final de ano esqueça esse caso ele estava com 12 milhões de sematozoides a quantidade de 20 milhões eu costumo falar que basta um mas você tem que ter 19 milhões para empurrar esse um lá para dentro exatamente então ele tinha 12 milhões eu indiquei a cirurgia para ele mas eu estou a EPF de Natal eu não quero passar depois eu vou viajar e tal e aí ele voltou em janeiro com 4 milhões ele voltou desesperado a mulher dele indicou a cirurgia para ele você vai operar de qualquer jeito então sim essa alteração de varicocele é uma coisa progressiva então não quer dizer que ele já teve filho no passado que ele vai ter filho no futuro então a gente tem que acompanhar então eu tenho pacientes hoje e a gente nem todo mundo que tem varicocele eu vou indicar a cirurgia de cara mas eu vou acompanhando ele está com espermograma normal e não está tentando engravidar você vai repetir o espermograma de 6 meses se eu detectar uma queda brusca opa, peraí vamos corrigir isso aqui tem alguma coisa alterada você vai ter que corrigir lá na frente quando você quiser engravidar daqui 2, 4, 5, 6 anos poxa, o meu doutor olá, o doutor Leonardo me indicou a cirurgia eu não fiz ou não me indicou a cirurgia ele falou que não tinha problema e tem problema então a medicina você tem que acompanhar o paciente não dá um diagnóstico daqui 10 anos você volta não você notou que está caindo você vai avaliar mas o mesmo muito importante meu marido tem varicocele e eu engravidei assim também nem todo mundo que tem varicocele vai ter infertilidade exatamente né então assim como é que eu sei que o paciente tem varicocele você nunca se preocupou com isso quando eu vou fazer vasectomia, por exemplo aí eu vou examinar o paciente eu detecto você tem varicocele é um outro motivo eu vi que ia fazer vasectomia eu tenho 3 filhos então o diagnóstico de varicocele não é 100% cirúrgico não é 100% infertilidade exatamente nossa e agora pergunta da Thais que é uma das perguntas que você deve receber eu recebo essa eu acho que uma das campeões bicicleta meu marido anda de bicicleta meu marido é ciclista isso interfere na fertilidade na fertilidade isso é muito comum o pessoal perguntar em relação a fertilidade em relação a câncer de próstata não tem nenhum trabalho conclusivo que mostra que o uso da bicicleta ou pode causar infertilidade ou pode causar câncer de próstata isso ficou muito questionável quando aquele ciclista famoso Gabriel Tour de France o Armstrong ele apareceu com câncer testicular e aí foram investigar porque tinha varicocele porque ele usava hormônio ele usava hormônio ele foi hiperestimulado mas o que acontece se a pessoa anda muito uma coisa é você dar uma volta na Lagoa da Pampulha que é uma lagoa que nós temos aqui em Belo Horizonte quem está de fora assistindo que demora em torno de 40 minutos outra coisa é a pessoa fazer todo dia 3, 4, 5 horas de ciclismo com a bermuda apertada isso realmente vai afetar é o que eu falei do uso da cueca box então assim o ciclismo por si não tem problema mas fazer um ciclismo assim todo dia treino de 4, 5, 6 horas de ciclismo e o cara é um ciclista profissional isso sim pode afetar mas é reversível também exatamente eu adorei essa pergunta também o homem que tem varizes nas pernas também tem essa facilidade de ter varicocelis? é a mesma doença de base é uma insuficiência venosa igual eu comentei no começo a varize é uma insuficiência venosa e pode acontecer na perna no ânus que são as hemorroidas ou então no escroto que são as varicocelis então chega um paciente para mim e fala assim eu estou com uma dor escrotal aí eu pergunto você já operou de varizes nas pernas ou quem na frente tem problema de varizes nas pernas aí eu já operei de varizes então você pode suspeitar e omita muita suspeita de ter varicocelis e justificar a dor que ele tem muito bom essa agora é uma pergunta minha tem alguma associação com trombofilia homens que tem diagnóstico de trombofilias assim porque às vezes a gente pede alguns exames ou ele tem um histórico de trombose para alguma coisa tem alguma associação também de aumento com varicocelis? eu acho que a trombofilia ela tem mais um diagnóstico a ver com o processo inflamatório não é isso? então assim tem trabalhos que mostram para a gente que quando você tem um processo inflamatório no corpo até a cara e dentária você pode aumentar a sua infertilidade exatamente isso é muito importante o conceito de inflamação e infertilidade ele é o único é justamente você vai ter uma reação em cascata você vai criar processo inflamatório no seu corpo isso pode piorar a produção sua de espermatozoide mas eu assim vocês se esperam eu não faço pesquisa de trombofilia no consultório não é o que a gente faça é não é o que a gente faça eu só pergunto é só eu só faço a minha pergunta é mas quando você começa assim afastou varicocelis afastou que usou algum tipo de droga e droga hipotestícola são duas drogas importantíssimas que a gente vai cair para trás aqui agora que é a finasterida que é a testosterona nós vamos falar isso mais para frente também pode falar agora pode falar agora finasterida é um remédio quase cosmético as pessoas usam para evitar queda de cabelo e ela bloqueia a conversão de testosterona e de hidrotestosterona ela vai prejudicar tanto a fertilidade como o desempenho sexual então chega um paciente e um consultor não estou conseguindo ter relação sexual adequadamente ou então estou tentando engravidar e não consigo se ele usa finasterida eu já falo se você quer engravidar suspende durante 60 a 90 dias e vamos reavaliar seu espermograma costuma melhorar e a testosterona que o pessoal usa hoje muito para ter ficado mais desempenho melhorar a massa muscular e principalmente que é um erro enorme para poder perder peso as pessoas estão usando testosterona para poder perder peso endocrinologistas prescrevem neutrólogos prescrevem testosterona é um veneno para o testigo mas como doutor a gente produz testosterona certo o seu testigo produzindo é uma coisa mas quando você recebe de fora existe um feedback negativo que ele vai avisar para o seu cérebro olha está cheio de testosterona para de trabalhar o testigo vai cruzar o braço vai ficar lá sentado na hora que ele fica sentadinho não produz nem testosterona nem espermatozoide então eu falei que hoje eu fiquei especialista em tratar homens que tomaram testosterona e que pararam a produção de espermatozoide a gente tem que hiperestimular esse testigo a voltar a produzir espermatozoide e consegue resolver na maioria dos casos eu queria muito que você chegasse nesse assunto justamente porque na minha prática também quando a gente pega um fator de infertilidade masculina na minha prática de consultório é a principal é o uso de testosterona o bloqueio do eixo com a zoospermia com o bloqueio do eixo total e é assim é difícil igual você falou é possível reverter sim mas é difícil porque demora é prolongada e muitas vezes a paciência já não tem tanto tempo para esperar assim e nem o marido para fazer tudo que é necessário então esse que você acabou de falar o uso de testosterona é o pior inimigo hoje para a fertilidade e a gente vê camuflado na nossa sociedade de várias formas o pessoal fala eu vou usar hormônio bioidêntico papo furado vou usar ciclo eles falam vou usar o ciclo de testosterona depois eu vou poder pôr ciclo não adianta não adianta então assim se você não tem filho e não pensa em ter filho não tome testosterona ah meu eu tenho 18 anos eu quero ficar forte e poder pegar as gatinhas papo furado não pode usar então assim eu oriento muito pacientes igual tem pacientes que vem no consultório usando infelizmente vem e eu falo não vou te atender mas por que você vai me atender você tem que me atender não tem que te atender eu estou te orientando você não quer me seguir eu não vou te atender então eu tenho hoje pacientes que vieram na situação e eu expliquei eles entenderam o que estavam fazendo a gente consegue aumentar a testosterona sem dar a testosterona ah como é que faz isso você vai ter que ir lá no consultório e consultar comigo e mudar muitos hábitos porque muitos hábitos acabam bloqueando a testosterona também hoje a gente tem um estresse a nossa vida louca na mulher principalmente quando a gente vê classicamente uma testosterona praticamente zerada zero assim de testosterona livre é realmente porque todo o eixo hormonal dela está todo bloqueado por hábitos de vida completamente ruins sim a gente vive na sociedade de ansiedade e depressão então é muito fácil você ir no seu clínico no seu médico psiquiatra e pedir um antidepressivo pedir um ansiolítico eles vão bloquear o seu eixo eles vão bloquear o eixo então a gente tem que investigar tudo isso então assim eu falo que engravidar para quem não quer é fácil e quem não pode é fácil quando você quer engravidar não é tão fácil assim são detalhes que você vai ter que conversar com uma pessoa que é especialista para te dar o caminho das pedras e eu te orientar quando você consegue caminhar esse caminho das pedras e ter uma vida saudável aumenta muito a chance é isso mesmo alguém perguntou aqui GH e estanozolol é o mesmo de testosterona? não o estanozolol é esteroide não é não? é esteroide é esteroide então assim o pessoal costuma usar muito a osteodolona o GH é o monte do crescimento é diferente mas todo o metabólico da testosterona vai entrar no meio do metabolismo da testosterona e vai interferir na produção da testosterona natural aí veio uma pergunta que eu queria chegar nela sobre a suplementação a Edivani acabou de perguntar tribulus terrestre teria essa influência de testosterona? tribulus muito, muito pouquinho tribulus é um fitoterápico quem não sabe fitoterápico que ele tem uma molécula que se assemelha a uma testosterona é então assim eu percebo tribulus terrestres do meu consultório para pacientes que iam aumentar principalmente o libido não a fertilidade mas ele tem também um componente que pode acelerar isso mas é muito mais fraco do que o semestre que nós temos e o que você falou a gente tem que pensar nisso o casal que está comigo no consultório que quer engravidar ele não pode esperar nove meses de melhorar a testosterona com tribulus terrestres se ele não melhorar em dois, três, quatro meses ele vai para a clínica e vai fazer uma inseminação artificial então esse time de pegar o casal pegar o homem e melhorar porque tem casais que separam o que tem infertilidade sim, eu conheço muitos conheço muitos então a gente tem aquele timezinho ali de poder resolver e eu falo assim eu quase dou a mão para o meu paciente eu vou te ajudar mas você tem que ficar perto de mim aqui eu não quero ser tomando coisa errada então assim existem vários remédios no mercado existem vários remédios na internet muita coisa não funciona então assim a gente tem que conversar com um especialista e vai prescrever isso aí eu vejo o pessoal tomando maca peruana para poder aumentar a fetidade não adianta nada agora eu gosto muito de remédios que são antioxidantes inclusive eu prescrevo no pós-operatório dos pacientes que operam de varicoseb porque eu quero acelerar teve um casal que eu operei um casal que eu operei tem um paciente que eu operei recentemente e que a cirurgia foi muito boa tinha varicoseb de grau 3 bilateral e eu falei assim eu gosto de operar quando tem grau 3 porque a chance de melhorar é muito grande e eu percebi antioxidante no pós-operatório e eu queria ver como é que vai ser o efeito da cirurgia eu quero ver você gravidar a sua esposa você vai fazer a cirurgia e vai tomar um remédio entendeu porque a gente sabe até o tempo que você pede o espermograma no pós-operatório conta por exemplo a gente pode induzir a produção de espermatozoide com medicamentos se eu pedir esse espermograma 60 dias depois não vai dar diferença então assim vai causar frustração na esposa no marido assim pô doutor passou um remédio que não adiantou então até isso eu tenho que me segurar esperar 60 90 dias para pedir uma resposta porque a gente sabe que a ansiedade é muito grande isso muito bom eu também eu gosto bastante de antioxidantes faço uma bomba de antioxidantes que não tanto assim mas eu gosto de descrever vitamina C vitamina E não sei se você também faz isso faço eu passo o macinésio eu passo o enzima o enzima é muito importante o zinco o zinco e também gosto de associar com a nutricionista também muitas vezes a gente sabe que a questão da suplementação são poucos médicos que sabem suplementar e eu vejo muito as nutricionistas que são com foco em fertilidade elas sabem suplementar muito que a maioria dos médicos e eu gosto muito também de dar essa dica porque às vezes a gente não tem um urologista não tem um médico que sabe suplementar às vezes fica só restrito a um pequeno polivitamínico na farmácia então existem muito bons nutricionistas também que atendimento online que também sabem suplementar mas óbvio que o urologista ele é fundamental eu acho essa parceria na fertilidade urologia com ginecologia e nutricionista é maravilhoso é importante é importante isso porque senão o paciente vai ficar solto os homens eu costumo falar o seguinte o homem ele vai no pediatra dele até os 40 anos o homem vai até os 40 anos a mulher quando ela menstrua a menina quando menstrua vira mulher e vai no ginecologista o homem se deixa vai até os 40 anos no pediatra aí ele fala opa peraí você vai fazer exame de próstata mas antes de fazer exame de próstata aos 40 anos ele tem que avaliar a fertilidade ele tem que tomar vacina para HPV então é até importante dar uma brecha aqui sobre o novembro azul que vai começar nós estamos agora no outubro rosa ótimo eu estou até de rosa aqui poder valorizar mas o novembro azul é o mês que a gente faz de campanha de prevenção ao câncer de próstata mas é a chance de lembrar os homens que eles tenham a saúde é qualidade de saúde masculina então fazer o exame preventivo mas fazer o check-up em geral ver como é que está o espermograma ver como é que estão os hormônios pra você ter ideia o paciente chega para o miojo de um consultório ele pode estar assintomático e meu paciente tiver algum paciente meu assistindo pode até dar um joinha pra todos os pacientes eu peço testosterona pra todos porque eu quero dosar o valor que está com ele quando está tudo bem porque eu sei que essa testa vai abaixar lá na frente na hora que ela abaixar eu vou ter o valor normal dele de testosterona e o paciente chega eu quero fazer suplementação de testosterona pra quê? você piorou a parte sexual? não, só poder fazer não, só fazer se precisar então se eu tenho o valor dele na dia cinco, seis anos atrás se começou a cair nós vamos conversar sobre fazer a suplementação isso eu gosto muito disso também ter esses parâmetros enquanto está bom eu faço isso dentro da ginecologia também eu peço dentro da ginecologia eu peço toda a cadeia hormonal eu peço desde o IGFU que é o hormônio do crescimento todas as glândulas tireoide, pâncreas tudo assim pra acompanhando todo esse eixo pra ir acompanhando exatamente o que está acontecendo que não está evoluindo bem então realmente é muito interessante isso isso, isso mesmo você tem que ter o histórico tem que ter deixa eu ver tem uma pergunta aqui que eu achei interessante que é depois da cirurgia quanto tempo demoraria pra melhorar um parâmetro de espermograma depois de uma cirurgia? eu oriento meus pacientes Tabita a fazer o espermograma sempre no mesmo laboratório é um laboratório normal não é nada de laboratório específico pra poder fazer o espermograma eu peço depois de 60 dias o primeiro espermograma mas já oriento que não espero a melhora nesse primeiro exame eu já começo a observar uma melhora depois de 90 até 6 meses da cirurgia tá certo? então aí eu gosto de falar uma coisa muito importante um casal normal tendo relação todos os dias ele tem 25% de chance de engravidar então engravida quem não quer e quem não pode realmente então esse paciente esse casal tentando engravidar e a gente entende da ansiedade eu peço pelo menos 6 meses pra ele poder esperar essa melhora mas o que acontece eu vejo o casal engravidando com 2 meses com 3 meses ó doutor foi antes veio antes ótimo mas espera pelo menos 6 meses e aí a gente pode muitas vezes nesses 6 meses eu não vou só operei daqui 6 meses você volta não vou acompanhar mês a mês se eu ver que esse espermograma não tá melhorando eu vou fazer a suplementação ou vou até induzir a produção de hematoseide com medicamentos injetáveis que eu consigo fazer isso então a gente tem que ser proativo né eu não vou ficar esperando não eu vou ser proativo eu vou atrás e vou investigar porque que não tá acontecendo outra coisa que pode acontecer também muito comum a gente faz o espermograma e eu sempre peço espermocultura não é incomum não é incomum você vir com infecção e se você tiver infecção do esperma o que que vai acontecer vai ter produção de anticorpos poder matar a bactéria que muitas vezes é enterococos que é uma bactéria normal do nosso intestino mas vai matar a bactéria mas vai matar o espermatozóide também o espermatozóide vai ficar mais lento vai ficar torto vai ficar sem perninho sem perninho sem rabinho e atrapalha tudo então espermograma e espermocultura eu acho imprescindível muito interessante porque assim eu avalio muito o endométrio das pacientes meus pacientes sempre fazem esteroscopia diagnóstica pra avaliar a endometrite e a gente vê com muita frequência justamente a paciente tem endometrite não por infecção vaginal mas justamente por infecção pelo esperma pelas infecções do marido do parceiro então aí eu também peço a cultura também a cultura do esperma também e é impressionante como isso poucas pessoas sabem disso poucas é raro a gente avaliar essa infertilidade por exemplo desse fator infeccioso que é tão menosprezada e é muito simples de tratar e o resultado é muito interessante e eu também tenho a mesma conduta que você eu espero seis meses de tentativa espontânea e quando eu vejo que não está fluindo eu tento uma indução alguma coisa injetável também ou algo ou amplio essas investigações pra tentar encontrar onde que está essa falha ainda é importante você estar acompanhando o casal no caso a esposa e o esposo e mostrar pra eles nós estamos de olho porque pode ser o contrário também você está fazendo tudo certinho e ele está numa descendência e está só piorando então se eu tive pacientes por exemplo que eu vi que estava piorando e não consegui resolver olha você vai para a insuminação é agora ou então você vai congelar seu esperma ah eu não posso você vai congelar porque pode piorar realmente muitas vezes a coisa não acontece do jeito que a gente quer graças a Deus esses casos são bem menores mas a gente tem que saber falar olha não deu certo o que a gente fez nós temos que melhorar alguma coisa tem que fazer outra coisa muito bom ah Leonardo a gente está encerrando tem mais alguma pergunta vocês querem mais uma pergunta é uma coisa que você não falou Leonardo que você queria falar bom eu queria falar o seguinte primeira coisa entender que gravidez é um bem divino muda uma família e o que eu vejo diariamente no consultório são casais chegando muito tristes já passaram com colegas que não valorizaram já peguei muito paciente que eu operei de varicocele que engravidou e que tinha e outros colegas que não valorizaram a varicocele principalmente em relação a varicocele tem casais vários casais que passaram por isso e casais que foram para a clínica de disseminação e gastaram 100 mil 150 mil reais e aí tinha varicocele e fazia transferência e dava abortamento de repetição e aí a gente indica cirurgia e o casal engravida eu sei mas por que ninguém me falou isso então entender pegar uma segunda opinião o fato de você ir para um arquivo de reprodução humana você não vai comprar um neném você não vai comprar um neném pronto mas assim entender o papel delas também eu acho que é um ferramental extraordinário que eles têm mas tem o time certo de poder entrar então assim hoje eu atendi um paciente que veio ele é auditor de mineração eu falei que eu fazia a live hoje e ele falou eu senti ele foi em duas clínicas em BH e eu senti que as duas clínicas queriam me forçar a fazer inseminação mas nem perguntaram se eu tinha feito espermograma então assim a gente vê infelizmente acontecer isso então assim eu tenho clínicas você tem clínicas que você indica eu tenho clínicas que eu indico também mas a gente tem que avaliar o casal entender o passo que ele está qual é o nível de ansiedade porque aí você consegue aumentar a chance de gravidade e entender que a gente faz tudo você atende muito bem seus pacientes eu atendo muito bem os pacientes também mas se o homem lá em cima não quiser não tem jeito então nós temos que levantar a mão e pedir pra ele é a graça dele que faz isso tudo acontecer gente eu amei esta live olha eu já quero marcar a próxima vocês me pedem muito para as ospermi eu já quero marcar a próxima se puder ter se é agora em novembro realmente pra gente já começar eu gostei muito vai ficar salvo pode ter certeza sobre isso e nossa Leonardo muito obrigada assim só te agradeço gente depois vocês podem enviar essa live aproveita aqui que ainda a gente está ao vivo pega esse aviãozinho e envia para o máximo de pessoas que você conhece que estão tentando agravidez principalmente aqueles casais que não tem filhos mas que não falam nada eu sempre falo isso que a maioria dos casais que não tem filhos eles estão tentando mas eles não anunciam então como a gente sabe que a varicocele é a principal causa de infertilidade masculina então manda esse aviãozinho para os seus amigos para os casais que não tem filhos para quem você está conhece que está tentando engravidar porque muita informação foi maravilhoso eu tenho certeza que vocês gostaram muito gostaram muito pelos elogios aqui e fico muito feliz com tudo isso que ótimo olha só dar uma lembrança rapidinho a cirurgia de varicocele o paciente vai internar de manhã vai tomar anestesia nas costas pele dural ele não vai ver tomar anestesia nós vamos fazer dois cortezinhos desse tamanho e não é incomum o cara opera na quinta-feira segunda-feira e está trabalhando então assim a chance de melhorar é muito grande então assim não é um bicho do outro mundo então a gente tendo o diagnóstico correto indicando a cirurgia a chance de melhorar é muito grande eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade o convite você vai fazer um trabalho belíssimo eu acho que a gente tem que falar isso para as pessoas disseminar informação eu acho que a pandemia foi muito ruim para todo mundo eu tenho certeza mas conseguiu aproximar mais gente quando a gente poderia conversar com 150 pessoas aqui de uma vez numa noite e uma hora então se isso muda vidas a gente leva conhecimento para as pessoas e pode mudar a felicidade de um casal e a frase que mais me deixou impactante é que o fato do espermograma estar normal não significa que não tenha varicocele que não tenha nenhum impacto sobre isso por isso que o seu marido realmente tem que estar avaliando com o urologista que é o médico correto para avaliação essa questão da fertilidade masculina e a gente tem aqui em BH o doutor Leonardo e também atende online né Leonardo atendo sim obrigado e aqui está o link dele aqui tá certo só vocês clicarem e continuarem as perguntas em box o Leonardo ele é super atencioso ele responde todo mundo e pode enviar em box se tiver mais alguma pergunta é isso ok muito obrigado então boa noite e até a próxima boa noite gente um beijo fica com Deus tchau Leonardo muito obrigada tchau o seu mesmo Leonardo se despediu gente muito obrigada por vocês estarem aqui vai ficar salvo então lembrando de compartilhar foram as informações maravilhosas um beijo para vocês muito obrigada